Salve a natureza, sejam bem-vindos ao canal do Bicho Paulistano e ao nosso primeiro vídeo Tudo Decão com André Viana, está aqui o André Viana, esse cara aqui, essa coisa bonita aqui E a filhinha dele, a Ivy, está simpática a Ivy comigo hoje, está à vontade É, estou apaixonado E aí, explica para o pessoal o que vai ser esse quadro do nosso canal A gente vai falar um pouco sobre o comportamento canino, vou explicar, vou dar algumas dicas de adestramento Algumas curiosidades para o cachorro e esse primeiro acho que a gente vai falar sobre adestramento básico, né? Exatamente, então agora a gente está indo para uma praça aqui perto Para mostrar para vocês com a ajuda da nossa querida Ivy aqui, alguns truques básicos de adestramento Vamos lá? Vamos? Simbora! Bora! Chegamos aqui na praça, André, e a gente vai realizar os comandos básicos, é isso? Isso Qual que é a importância desses comandos? Quais são eles, para o pessoal entender melhor? Os comandos básicos são o senta, o fica, o vem, o junto e o deito Eles servem para a gente conseguir ter uma mínima obediência do cachorro E ter certeza que você vai poder soltar ele na praça, soltar ele num parque Aproveitar melhor o seu passeio Aproveitar melhor o passeio Ficar mais tranquilo quando aparecer outro cachorro, por exemplo Isso É, você, por exemplo, ter certeza que se ele pegar alguma coisa do chão, ele vai soltar quando você falar não Então assim, você consegue ter um controle do seu cachorro, essencial, para você ter uma boa convivência com ele Show de bola, então vamos lá? Vamos! Bora! Senta Fica Aí Tapa Muito bom Teta Fica Isso, Ili Fica 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 Si Vem Vem Ivi! Não! Muito bom, Ivi! Não! Muito bom, Ivi! Qual que é a importância do comando não? O não é bom pra gente conseguir corrigir sem traumatizar o cachorro. Então, se ele tá bem condicionado com o não, você não vai precisar dar um susto nele, você não vai precisar gritar com ele que quando ele estiver, por exemplo, na rua e pegar uma coisa que ele não pode, ou que ele pode passar mal, você vai falar não e ele já vai soltar na hora, entendeu? Você não precisa dar um puxão. É, você não precisa dar um puxão, você não precisa fazer um barulho, gritar, ele já obedece na hora. Nada além da voz. Ivi! Junto! Junto! Ivi! Junto! Ivi! Agora! Mas deixa eu te mostrar! Só levanta a mão. Você só faz...Senta! Agora... Ivi, senta... Ivi... Senta! Senta, Núcleos Você tá me tirando, né, Yves? Yves, bate, bate, bate Mais uma vez a gente mostrando aqui a triste realidade do Brasil inteiro Na praça aqui Não sei por que alguém fez isso, mas abriram um saco de lixo Pelo jeito espalhou em todo lugar aqui É impressionante como é difícil a gente cuidar desse tipo de meio ambiente urbano Ainda cada vez mais, com o pessoal jogando lixo em todo lugar É f***, viu? Vem! Senta! F***! Agora acabou de acontecer aqui um imprevisto Passou um Golden lá, que o cara falou, ó, segura ela que ele morde, que ela já tava chegando perto E aí, o que aconteceu? Aí a gente gritou pra ela de longe, Yves, senta! E ela sentou imediatamente e esperou chegar perto dela pra ela ficar segura Então aqui um exemplo de situação em que o adestramento é importante pro seu animal Então se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like E fique ligado porque daqui a 15 dias tem mais um Tudo Detrão com André Viana Obrigado Caralho, sou obrigado!